Olá, sejam bem vindos a Jogando com Elan, desde aqui com a capacidade de construtor, aí dá para ver a martelinha. Hoje vamos jogar Dictate 1, parte 6. Contrator, Contrator! Mais, 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 mais. Velocidade, lucro. Velocidade, lucro. É uma naveira! 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. É, olha, é um humano aí. 50, 50, 50, 50, subir a nível, lucro. 50, 50, o central gol. Olha, aqui, esses dois estão prontos, mas eu vou para eles. 50, 50, 50, aqui está o do comboiozinho, 50, e 50. Onde é o nosso um comboiozinho? Onde que estás tú? Chu, chu, onde que estás? É muito rápido. Ainda não se conseguir encontrar. Subir de nível. Olha, o comboiozinho! Agora vamos ver aqui, tráfico ou do futebol, meu PTCU do tráfico, carinhas, encontrei dois de policia, ou mais, não consegui isso super rápido, será que é uma réplica disto? Aí vai um caminhão, um autocarro, outro caminhão, moitas carinhas, um carro de policia, um caminhãozinho na parte de trás, um carro longo, é só conseguir encontrar esta cidade mais vida, esses caminhão são longos, isto, pode ser isto, é 50, eu mesmo, tenho que conseguir o suficiente para conseguir o último, que é esta cidade daqui, aí veio o comboio, um carro pequenino, um helicóptero, subir de nível, eu vi o comboio, mais rápido, velocidade, é isso, é o comboio, lucro, não estão nas caminhãozinhas, é trago a razão, é muito tudo aqui atrás, escavan essas caminhãozinhas, subir de nível, já estamos a regressar, e o que acha que poderia estar aqui? outro disto, ou pode ser diferente? será que está fazendo uma copia disto ao juntar com outras coisas? e isso vai subir muito rápido, subir de nível, lucro, o formato é muito diferente dos outros, não conseguiram acabar, as camadas estão quase iguais, quase, e que tal acompanhá-los outra vez? espera, o carro de polícia, o caminhão, esta cidade tem mais vida, espera, vou tentar encontrar um edifício igual a esse, ah, este daqui, está aqui, mas o que é com mais árvores? 50 outra vez, subir de nível, o comboio, e desapareceu, ainda há chuva, está sendo molhado, já só consegui subir a plataforma, sem terminar a estrada, mas o importante é subir de nível, ainda há chuva, o que pode ser isto? 50 outra vez, dá um like, sinando a notificação, para serem amigos jogando com ela, espera, espera, esta é outra estação de policias, tem o mesmo formato, é uma estação de policias, 50, se eu conseguir suficientes gemas, talvez, talvez que eu consiga o último, nesta aqui agora, vendo a cidade, com todo isto, se ve que está mais completo, a chuva! vou subir de nível, aí vou um comboio, subir de nível, conseguiu ter outro contrator? vamos acabar com isso e... é o parque! é outro parque igual, oh, está aqui! é outro parque igual, é outro parque igual, é outro parque igual, é outro parque igual, talvez que este edifício daí, é outro parque igual, é outro parque igual, é outro parque igual, é outro parque igual, É outro clube, se cuenta. Subir de nível. Já vão por este. Enquanto que eles fazem este trabalho. Poderia ver aqui. Aqui está uma árvore com pedras e aqui está vazio. O que é isto que é verde? Nunca tinha visto um de construção de preparação verde. Outro contrator. Outra vez a chuva. Aqui estão muitos caminhões. Subir de nível. Desculpa, a câmera se caiu. Mas agora, vamos agarrar isto. Subir de nível. Volcidade, velocidade. O navoero está aqui. O dono já acabou outra vez. Onde é que estão agora? Aqui? Olha quantas llamas eu ganho. Vamos ver para cá. Não é um espaço grande que deixaram. Mas todos os espaços eram grandes. Lucro. Já vão construir o centro? É muitos. Mas é só um edifício que estão a construir aí. Por que não constrói dois, ao menos, como este daqui? Tem vermelho com janelas. Não pode ser o estádio. Não pode ser o hospital. É um edifício novo. Construir, eu quero ver. É um caminhão. Um carro. Ok. É uma factoria. 50. Subir de nível. Ao constar esses dois, já ficaria 900. Mas só que demoraria muito. Estou muito pertinho. Agora estou longe. Esse edifício não pode ser esse. Porque esse já está ali. É um edifício diferente. Com 50. Estou perto. E futebolistas, preparem para fazer o golo. Um. Estou terminando o estrado aqui. Aqui vai outro edifício. Veículos, quero vocês aqui. Só um. Aqui vão os outros. Oh my. Há muitos aqui. É só construir a parte de cima, sem a parte de baixo. Esse é um edifício novo. E futebolistas. Querem dar o golo agora? Querem dar o golo agora? Será que querem dar o golo agora? Já vão para o edifício do centro agora? Rosa, nunca tinha visto um edifício rosa aqui. E futebolistas. E futebolistas, preparem o golo. E futebolistas, preparem o golo. Aqui está. 50. Já tenho a sobre mil. E quero dizer que já posso ter os futebolistas. Diz... Diz... Lai. Ah, é um verdadeiro jogo de futebol. Não. O golo. Defende. Eu não sabia que era um verdadeiro jogo... De futebol. Eu teria destruído? E aí estava a bola. Para onde que foi a bola? Para onde que foi a bola? Alguém sabe para onde que é a bola foi? Vamos falar. Vou tentar outra vez. Não sabia que era para mim mesmo jogar futebol? É isso, não é fixe? Estou completamente destruído. Não? Não? Não, não, este. Este é só estar assim. Ainda a bola está protegida? Este poderia dar uma pancada para assim. Para depois, se possível, eu conseguir puxar este para lá. Ah! Acerta a bola. Se eu conseguir marcar assim. Oh, não. Oh, não. Como é que eu faço isto? O que é que eu estou no médio? O que é que eu estou no médio? E... Acertou. A bola está indo super longe. Agora, você pode dar um ponto a pé direto. prepara-se para perder. Ei! Não, olha aí. Não, olha aí. Toma isso na cara. Eu acho que é que eu vou fazer. Ah! Ah! O que é que eu vou fazer? Ah! O que que eu vou fazer agora? Tive uma ideia. O que que eu vou tentar enfiar minhas duas bolas aqui? Agora o que que eu vou fazer, hã? Não podem fazer nada. Agora o que que podem fazer, hã? Não podem fazer nada. Elas não podem fazer nada. Puxa para trás. O que que eu vou fazer agora, hã? Eu não sabia que eu estava jogando o mesmo futebol. Pessoas que estavam como futebolistas. Como pessoas. Só se eu conseguisse antes que elas atrapalhem. Golo! No primeiro a três, ganha. Esse quase fez batota. Não é nada que eu posso fazer agora. Desculpem-me. E se eu quiser usar os outros três aí em cima. Este alinhou-se perfeitamente. E agora... Puta pé! Eu disse o primeiro a três a ganhar e eu ganhei. Ei! É para quando eu sempre quiser se jogar. Prestígio! Prestígio! Oh, mãe! Enquanto que eu estava jogando, fizeram todos os outros edifícios. 50? 50? 50? Aí diz prestígio. O que é que é para eu fazer no prestígio? O que é que quer dizer de prestígio? Vou clicar. Então, dá para reiniciar o jogo, mas o que custou vai ser 20% menos. Ou aguardar a atualização? Vou aguardar. Ainda faltam muitos carrinhos aí. O do 1 e o do 2 estão completos. Este é o fim do jogo. Não é mais nada para construir. Isto é o final. Eu completei este jogo. Aqui está uma vista de todo. E está 100% completado. E estão as maquininhas aí. E aí Adéus! Até o próximo vídeo! Te diz adeus! Adéus! E aí E aí E aí